Olá, sou Leopoldo Vieira e mais um podcast Times Politics, uma parceria da IdealPolitik com o Traders Club. Vamos deixar de lado um pouco as razões que têm levado ao conflito político-executivo versus legislativo para cuidar do que realmente importa, o quanto a reforma da Previdência pode ser desidratada, pois, apesar dos dois poderes estarem se responsabilizando mutuamente pelo destino da PEC 6-2019, ela tem avançado com positiva agilidade. Fontes da IdealPolitik, da ala ideológica do bolsonarismo, afirmaram que acreditam que o mercado se contentaria com uma economia de 500 bilhões. Ou seja, o setor do governo que, de fato, dá a palavra final, faz uma conta política pela qual os investidores poderiam até reclamar, mas, no final, aceitariam o que sabemos que não é verdade. A economia prevista pelo ministro Paulo Guedes é de 1 tri em 10 anos. Os pontos que o Centrão quer desidratar reduzem este cálculo a algo entre 500 e 600 bilhões, segundo o próprio ministro Paulo Guedes, que disse que, entre aspas, cada um faz o seu cálculo. Não se trata de com quem ficará a melhor popularidade, mas de quem, executivo e legislativo, conseguirá atrair o mercado para a sua narrativa. Atualmente, a reforma deve ficar na média dos 500 bi, se confirmada a tendência de que nem o executivo e nem o legislativo querem lutar pelo teto de um tri. O que o mercado deve saber é que os políticos jogam com os investidores em busca de apoio nas eleições, sobretudo para as de 2022, quando a reação da Bolsa será um indicador de o quanto um presidenciável promove bom humor no mercado para fins eleitorais. Time is politics.